Música 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 E aí, vamo pro alto, senhor Vamo, 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 vamo Mais alto Agora, quem é do rock, é o Bicê Eu não tenho, não tenho, não tenho Já pode me pedir, sou menor, e se der forte Não pode me pedir, não vai, não vou chorar E eu sempre me enxergo, afeto, eu me perdi Eu não tenho, não tenho, não tenho É a parte que você tá pra mim Esse cara, mas não perdi Eu tenho a sorte que eu não te mostrei E vou seguir, me devem viver E eu não tenho Na queimai eu, vim, morra e cedo Na queimai eu, vim, morra e cedo Na queimai eu, vim, morra e cedo Mas é doce, então, pula, pula Na caminhada, o que vim, disparada O que vim, morra e cedo Eu tô lidada Chega Na queimai eu, vim, morra e cedo Na queimai eu, vim, morra e cedo Vamos, vim Na queimai eu, vim, morra e cedo Mas é doce, então, pula, pula O queimai eu, vim, morra e cedo Queimai eu, vim, morra e cedo